o pessoal quando a gente fala de sistemas de produção sistemas sustentáveis qualquer pouco que a gente faz pode dar um resultado bem bacana isso a gente tá vendo aqui ó na nossa área aqui de cultivos aonde nós temos tudo misturado né você pode ver que tem pé de vassoura esse aqui é a vassoura para fazer vassoura né de varê tem cana tem milho aqui tem milho tem mandioca dentro da mandioca nós plantamos linhas de milheto tem uma linha de milheto bem bem bonito aqui nós já colhemos pepino no meio também tem uma linha de milheto e o que nós estamos fazendo com esse milheto nós estamos cortando picando ele para deixar na terra para servir como palhada e futura matéria orgânica nesse solo aqui a gente vem cortando ele desde o começo desde o início cada pouco agora a gente até deixou crescer um pouco mais então nós estamos aproveitando e cortando já de novo então nós estamos fazendo matéria orgânica podem ver aqui ó já tem a palha dele se decompondo então quando a gente fala desses temas o mínimo que a gente faz já ajuda que nem esse que é o pouco de massa que dá aqui nesse solo isso já vai começando a dar diferença ó ele vai se decompondo e vai dando matéria orgânica dentro do nosso solo então são experiências que a gente vem fazendo né e e vem analisando isso ver como é que isso impacta dentro das culturas geralmente quando se faz plantio em escala menor quanto mais diversidade você tem no local melhor é o resultado como a gente pode ver aqui ó quando nós tínhamos plantado feijão e depois a gente plantou milho e agora nós estamos tirando milho para milho verde olha aqui ó a qualidade desse milho uma lavoura bem bonita bem sadia e bem produtiva então sempre que dá para fazer rotação de cultura ou cultivos consorciados em pequena escala a gente vê muita vantagem nós estamos tirando proveito ao máximo dessa dessa sinergia que tem entre as plantas aqui na nossa área de cultivos bem como nas nossas áreas de produção comercial também né como é o caso das pastagens o caso do milho com braquiária que a gente fez para selagem ó aqui teve sobra de pasto foi arroçado olha a cobertura de solo bacana que tem aqui então a gente vai fazendo isso em diferentes intensidades olha como tá bonito esses pés de vassoura aqui ó né plantado junto com a cana lá em cima tem um pé de eucalipto então tem de tudo um pouco e esse de tudo um pouco ele vai gerando uma sinergia entre plantas né ó pé de mandioca velho pés de pedra mandioca novo e aumento da produtividade isso que é o mais interessante a gente tá vendo um aumento de produção quando a gente começa a usar esse tipo de sistema a gente vê o aumento de produção que ele traz então você tem um espaço de cultivo pequeno aí na sua casa na sua propriedade faça isso invista na diversidade que você vai ter um retorno bem melhor